Chegou a hora do VivaSorte mudar a sua vida. Imagina agora você ganhar essa Porsche zero quilômetro. E mais, essa linda BMW na sua garagem. E ainda essa Ram, a caminhonete dos seus sonhos por apenas 99 centavos. São mais de um milhão de reais em prêmios que o VivaSorte quer mudar a sua vida. BMW, Ram ou Porsche é só no VivaSorte. Compre já o seu! VivaSorte.